Música Tudo aconteceu durante as férias do ex-jogador do Benfica no Dubai. Uma brincadeira que parecia divertida, quase deu para o torto. David Luiz, de 31 anos de idade, está atualmente a aproveitar as merecidas férias após mais uma época no Chelsea. O ex-jogador do Benfica partiu rumo ao Dubai onde teve oportunidade de ficar a conhecer a gastronomia local, bem como experimentar vários desportos aquáticos e visitar o jardim zoológico da região. Foi durante a visita ao jardim zoológico que a vida de David Luiz foi colocada em perigo. O jogador do clube inglês esteve com tigres, aos quais deu alimento, e depois foi ver as girafas. O que não estava nos planos de David era ver as girafas quase a comerem-lhe a cabeça. Numa brincadeira, o futebolista colocou dois ramos na boca para que cada um dos animais os fosse buscar. No entanto foi surpreendido ao ver que um dos animais quase que lhe levava o cabelo. Abre aspas, ias ficando, c-a-r-e-c-a, fecha aspas, abre aspas, cuidado com, c-a-d-e-l-o, fecha aspas, fecha aspas, meu Deus que sorte, fecha aspas, ou ainda, abre aspas, com esse cabelo perto das girafas quiseste mesmo, a-r-r-i-s-c-a-r, fecha aspas. São alguns dos comentários que o jogador recebeu na publicação que contém o vídeo. Clique no play e veja o momento hilariante, mas ao mesmo tempo perigo, pelo qual passou o atleta. Fotos, reprodução Instagram.